E aí rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Neste vídeo vamos falar de MC Rogerinho, ele que tá estourado aí nas plataformas digitais. A notícia envolvendo o cantor é que saiu em diversos sites que ele foi fazer um show na cidade de Salgueiro, no sertão pernambucano, porém, na hora que ele ia subir no palco só tinha 100 pessoas e ele foi lá e recusou cantar. Mas calma aí gente, antes mesmo de você comentar qualquer coisa, assistam o vídeo até o final, porque eu vou falar aqui pra vocês os dois lados da moeda. Mostrar o lado do contratante e também vou mostrar pra vocês que MC Rogerinho se pronunciou sobre esse caso. Então, como eu falei, assista o vídeo até o final antes de tomar qualquer conclusão. E antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho. Pois é, rapaziada. Os eventos começaram a voltar e as coisas começaram a acontecer automaticamente. Dessa vez, mais uma treta envolvendo o cantor Rogerinho. Ele aí que nunca apareceu em nenhuma polêmica, mas uma treta porque eu falo assim, porque hoje eu já trouxe dois vídeos mais cedo aqui. Todos esses vídeos teve algum conflito. O primeiro que eu trouxe foi de Cremozinho, que ele mandou em direta a Paixão de Avião lá em Cancun, no México. Posteriormente, eu trouxe outro vídeo falando de João Gomes, que levou um golpe no interior do Maranhão. Ele ali juntamente com o Toca do Vale. Dessa vez, envolvendo o contratante e cantor mais uma vez. Saíram em diversos sites que o cantor MC Rogerinho iria realizar um show na cidade de Salgueiro, no sertão pernambucano, porém, antes mesmo do cantor subir no palco, só tinha ali cerca de 100 a 150 pessoas e ele recusou a cantar. Essa foi assim a primeira notícia que saiu em diversos sites. Porém, eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo que esse caso teve uma repercussão gigantesca. Segundo a versão de Rogerinho, não foi isso que aconteceu. O segundo mesmo, supostamente, ele deve estar fazendo uma turnê lá no Pernambuco. E ali ele ia fechar uma folha de pagamento, onde ele fez um contrato ali por cima com o contratante, onde iria ser 50% para cada um. Porém, na hora que o show iria começar, ele chegou lá, só tinha cerca de 90 a 100 pessoas, segundo o mesmo, que eu vou mostrar já já esse pronunciamento dele. Então, meio que não dava para ele pagar os músicos, a equipe dele toda, né, velho? Porque a equipe de um cantor é muito grande, ainda mais se tratando da equipe de Rogerinho, ele que é lá do Ceará, então o cara vai para o Pernambuco, então os custos é muito maior ainda. Então, se tinha cerca de 100 a 150 pessoas, vamos colocar 100 pessoas, o ingresso poderia ser ali 40 reais, 200 reais para cada pessoa. E aí os músicos? Na final, o cantor iria cantar de graça. Então, velho, nesse caso aí, eu estou do lado de Rogerinho. Eu acho que, assim, o contratante, você vai cantar? Vai, beleza. Então eu vou pagar aqui para você o seu cachê e o dinheiro que dá lá do público, eu fico para mim. Então ele não quis isso, então o cantor também não ia querer. Eu vou mostrar aqui para vocês o pronunciamento que Rogerinho deu lá a página, o Caboeta no Instagram, vejam. E cadê esse dinheiro, homem, pelo amor de Deus, que não chegou na minha mão? Cadê esses 10 mil, homem, para eu pagar minhas contas? Mas, o seguinte, a negociação foi o seguinte. Como a gente já estava na região, perto, e ia fazer já um show em Juazeiro, o que é que o meu empresário fez? Mano, vamos fazer aí, para poder fechar a folha, 50 a 50 da porta, sem garantia. Confiando no cara, porque o cara disse que ia fazer uma festa top, ia fazer uma divulgação do caralho, impacto, não sei o que, entendeu? 50 a 50. Se desse ruim, ia dar ruim por 2. Se desse bom, ia dar bom por 2. Só que, pai, na hora que deu ruim, que ia dar ruim por 2, ele foi o primeiro a tirar o cavalinho dele da chuva. Porque se eu tivesse cobrado garantia, eu tinha certeza que ele não ia me pagar a minha garantia, porque o evento não ia pagar, tá ligado? A folha não ia fechar. E, macho, eu fiquei com pena dele, mano. Fiquei com pena dele e acabei me fodendo. O que foi que eu fiz? Mano, se eu subir no palco, eu não, Leandro, né? Se subir no palco, eu vou ter que pagar músico, tudo, todo mundo. Técnica, produção, ônibus, que você sabe como o custo de um ônibus, que pra nós que vem do Ceará é muito alto. E, tipo, entendeu? Se eu fosse cantar ali, macho, tinha umas 90, 100 pessoas. Se eu fosse cantar ali, vamos supor, o ingresso aqui era 30, 40 reais. Se eu fosse lá cantar, buscar 50% dele, mano, tá ligado? Ele ia ficar sem nada, ele não ia ter como pagar as outras bandas que estavam tocando lá, mano. Então, o que foi que eu fiz, mano? Eu vou atender todos os fãs. Eu chamei o contratante, olha, vamos explicar pro pessoal o que foi que houve. Você ter sua palavra de homem. Ele, não, não vou falar pra ninguém, não, que o pessoal vai, não sei o quê, que não sei o quê, o pessoal vai ficar com raiva de mim. Aí o irmão, no barco tá nós dois, a gente entra pra fazer uma parceria junto. Não, que não sei o quê, eu quero é que ele cante, não sei o quê, mas o irmão, felizmente, a folha não fecha, pai, tá ligado? Eu vou atender todos os fãs, e você vai lá no microfone e explica o que foi que houve. Ele, não, eu não quero que você atenda fã, não, eu quero é que você cante e tal, botando mal boneco, o cara botando... Se você não cantar, eu vou fazer uma... Vou fazer um alto esclarecimento aí. E vou foder vocês aí, irmão, foder você, me foder você já quer desde o começo, tá ligado? Porque o meu show era pra seis horas, a gente chegou seis e meia, né? Ele pediu pra ficar aguardando, se entrava mais gente até oito horas, a gente ficou aguardando até oito horas. Quando deu oito horas, ele vem com uma parada dessa? Aí, como é que ele me pagou? Se eu fui sem garantia, sem nada, nem foi caixer fixo, foi 50% da porta, sem garantia. A gente foi pra ele, tá ligado? Isso pra poder fazer o evento do cara, tá ligado? Confiando em outros eventos que ele fazia. E o cara... Aí o filho foi falar assim, macho, deixa o dinheiro aí, deixa 100% aí, deixa o dinheiro pra esse cara aí, mano. Tá ligado? Não quero nenhum real dele, não. Porque se eu tivesse... Irmão, como é que tá a casa aí? Irmão, tem tantas pessoas, irmão, pois infelizmente não vai dar pra mim fazer o show aí não, velho. Porque a folha não vai fechar e tal, não vai dar pra mim fazer o show. Se eu não tivesse nem ido pra lá, tivesse direto e ido pro outro show, ele tinha se fodido. Tá ligado? Porque a galera ia dizer que era mentira dele, que não sei o que, não sei o que. e como eu fui pro show, ele jogou tudo pra cima de mim. Disse que era eu que não queria, que não sei o que, que já tinha sido pago. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Rogerinho se pronunciando sobre este caso. Vale a pena ressaltar que este caso tomou mais repercussões ainda depois que o contratante, segundo algumas pessoas, tá, gente? Começou a falar nos grupos do WhatsApp que tinha pago aí um certo valor ao Rogerinho e ele não tinha subido o palco. Eu mesmo, cara, nesse assunto aí, eu acho que eu fico mais ali pro lado do Rogerinho. Por que eu tô do lado do Rogerinho? Vou abrir até um êfase aqui pra minha opinião desse caso. Porque, velho, como eu falei, pela quantidade de pessoas, não é tanto pela quantidade de pessoas e sim, como eu acredito que seja, que foi portaria aí esse show, o cantor ia ficar sem receber nada. Então, meio que não adianta. Como ele falou ali, ele queria chamar os fãs pra tirar a foto, atender todos os fãs e pediu pro contratante falar o que realmente aconteceu. Então, eu ouvi muitas verdades aí nessa fala de Rogerinho. Mas, enfim, essa é a opinião de um simples apresentador aqui pra vocês. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse caso. Vocês acham que o Rogerinho tem razão? não tem o que vocês acham disso mesmo? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. E não se esqueça de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui, porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais. Tamo junto, rapaziada.